Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é a Mundo que Fiz. Hoje nós vamos falar sobre título ou concentração em porcentagem, que é um assunto de soluções. Então, gente, o título, ele não possui unidade. E nós vamos sempre representar ele massa sobre massa ou volume sobre volume. Massa sobre massa, sempre a parte de cima é o soluto pela massa da solução. Como ele é uma concentração em porcentagem, então nós vamos multiplicar por 100. Nós vamos ter no final uma porcentagem massa a massa. O mesmo nós podemos fazer para o volume. Então, vai ser o volume do soluto sobre o volume da solução, vezes 100. Então, nós vamos representar como porcentagem, volume, volume. Isso que é fazer a concentração em título ou concentração em porcentagem. Então, vamos fazer um exemplo para vocês verem uma aplicação. Então, encontre a concentração em porcentagem massa a massa de uma solução que contém 15 gramas de C6H12O6 e 85 gramas de água. Se eu quero a porcentagem massa a massa, então eu preciso fazer a massa do soluto pela massa da solução. Lembrando que soluto é aquele que está em menor concentração. Então, se tiver um líquido e um sólido, o sólido vai ser o nosso soluto. Então, no caso aqui, o C6H12O6 é um sólido. Então, é ele que vai ser o nosso soluto. Se fosse dois líquidos, então você vai pegar aquele que tem menor quantidade, né? Tiver em menor concentração para ser o soluto. Então, nesse caso, o C6H12O6 é o nosso soluto. Então, nós vamos pegar 15 dividido pela solução. A massa da solução, a solução é tudo. É o nosso soluto mais o solvente. Então, eu tenho que somar 15 mais 85. Então, fica assim, ó. Massa do soluto pela massa da solução. Então, deu 100 porque é 15 mais 85. Aí, depois a gente multiplica por 100 para achar o valor e porcentagem. Então, vai dar 15% massa, massa. Não tem a unidade, né? Porque tinha grama em cima e grama embaixo. Então, cortou essas unidades. Não tem a unidade. Aí, a gente só representa que foi feita uma porcentagem massa por massa. E o que significa esse resultado? Significa que a cada 100 gramas de solução, nós temos 15 gramas de C6H12O6, que é o nosso soluto. Do mesmo jeito que nós fizemos o para massa, pode ser feito também o de volume. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E se você quiser ter aulas comigo de uma forma personalizada, eu vou deixar aqui os meus contatos. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!